Fala galera, beleza? Jorninho da Resetec, iniciando o tradicionalzão vídeo nosso de sábado, legal, 8 horas da manhã, já estamos aqui cedo no sábado, animação, e iniciando já o vídeo, lembrando vocês que o curso aí de preparação, vamos dizer um nível 1 né, montagem de kit turbo nosso, está disponível de novo no preço promocional, porém somente até amanhã, dia 25 de abril à meia-noite, depois disso ele vira o preço novamente, e a gente não sabe quando a gente consegue liberar outra campanha para voltar para esse preço promocional, então quem não adquiriu, a gente nem ia conseguir mais esse período né, foi uma surpresa até para a gente conseguir abrir mais essa campanha de promoção, então quem não adquiriu, corre lá no Hotmart, que tem lá disponível ainda o curso, está lá aberto para você poder adquirir no preço promocional, é as últimas chances aí, quem não souber como comprar, tem o nosso site agora que é mais específico para isso, que é o racetecteam.com.br, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo aqui, então corre lá, você quer ainda dar tempo, que está muito legal, muita gente fez, quem acompanha nossas redes sociais aí, a gente sempre mencionando o pessoal que marca a gente, os diplomas, pô muito legal isso aí galera colocando diploma na parede, é um negócio legal, para a gente é uma vitória assim também, a gente vê que está sendo útil né, que realmente foi aquilo, eu acho que até que superou um pouquinho do que a gente estava esperando assim, a expectativa nossa, de como ia ser o feedback de quem fez e tal, e meu, 100% positivo, 100% mesmo assim, o pessoal gostou demais, e hoje a gente já está, a gente já começou né, na verdade na semana passada, estamos fazendo uns pouquinhos aí, já estamos gravando o curso de motores, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, como que está a sessão dos motores, ó, aqui eu estou com o motorzinho da estrada do Rafael, acabando, aqui esse é um que a gente está usando para o curso de motor, a gente vai usar na verdade, usamos um motor para desmontar, usamos outro motor aqui para fazer, para poder mencionar tudo para vocês, um spoilerzinho, como separa tudo, certinho, e aqui a gente já tem outro que vai ser usado para fazer a montagem, então, para agilizar, a gente pegou aí, tinha alguns motores aqui na oficina que eu tinha que abrir, eu tenho outros para montar, então a gente fez uma mescla aí de motores para poder, não ficar dependendo de ir para a retífica, voltar a fazer todo esse translado aí, vamos dizer, para poder agilizar, e então é isso aí, do curso é isso, repetindo, quem quer o curso ainda de montagem de kit turbo básico, vai lá no nosso site, racetecteam.com.br, tem um botão que você clica lá, já te leva direto para a plataforma, lembrando que amanhã é o último dia da promoção, então, se não pegou, meu, corre, pega, que a hora é agora, e vamos lá então, falar um pouquinho da oficina, como que está os carros, o que a gente está trabalhando aqui, o que a gente está fazendo, tem bastante coisa aí para fazer, vamos vir de trás para frente hoje, a maioria que os tradicionais, né, vocês já sabem, agora eu vou mostrar esse aqui, ó, esse carro aqui tem bastante vídeo dele, né, a gente refez, é do Jack, o Jack cliente meu aí, há muito tempo, parece aqueles lançamentos de carro, sabe, se liga, não, sabe o que eu pensei, a gente pode fazer o vídeo completo de montagem desse carro, desse aqui, vai ter muita coisa, não, é uma sugestão, não, é, deixa nos comentários aí quem quer ver, quem quiser ver, deixa no comentário quem quer saber sobre esse carro, chega a brilhar, né, olha isso, não é o celular que é bom não, é o carro que brilha mesmo, é, tem carro que você põe no celular e fica uma maravilha, né, você vê ao vivo assusta, não, mas e esse carro assim, você fica bonitinho na câmera, hoje a equipe tá completa, cavalo e papagaio de pirata, papagaio de pirata tá junto, é, bom, então, ó, esse carro aqui, pra quem já acompanha a gente, ele, um tempo atrás andando no Race Valley, num treino, teve um, vamos dizer, um incidente, e o carro acabou pegando um pouco de fogo aqui, que é, furou a mangueira de combustível e tal, e furou, e queimou o capu, é um pouquinho do, foi bem superficial, vai, mas queimou o capu, queimou o paralama, queimou ali caixa de bateria, é, conseguimos salvar grande parte do carro assim, estragou só os periféricos, só que o carro é uma cor, né, que não é um preto, um vermelho, né, um prata, que você vai lá, vou pintar um paralama e vai ficar zero, e aí tem o acabão que pintou o carro inteiro, trabalho aí sensacional do, do, do tinta, do Anderson, que faz essas partes pra gente, sensacional o trabalho dele, e acabou montando o rali esse carro, então, vai ficar muito lindo esse carro aqui montado, isso aqui pronto, meu, assim, desse jeito já tá, todo novinho, imagina pronto, então, vocês vão acompanhar esse carro aqui, aqui ó, o golzão do André, em breve, essa semana, a gente podia fazer um vídeo desse carro hoje, né, e, em breve aí, semana que vem, já vamos ter vídeo desse carro no Dino, já faz um tempinho que a gente tá refazendo esse carro, refizemos parte completa de, é, parte completa de motor, é, fizemos uma revisão básica, assim, de parte de suspensão, adequação de peso, é, bastante coisa, assim, detalhes, refizemos muita coisa, não por completo, porém, grande parte do carro, e esse aqui, o motoboy da pizzaria, falou que toda vez, o motoboy da pizzaria, vai na casa dele, avisa ele, sai o vídeo, vai mostrar o seu carro, então, já mandar um salve aí pro motoca, sempre, avisa o dono, que apareceu o carro, tá assistindo todos os itens, é, e aqui é o, quando vem, vem a dupla, que é o, o Batman e Robin, que é o André e o Marcelo, o Marcelo é o coach, é tipo o doutor e o sapo, ó, todo mundo pergunta, abre aí, lá dentro, vamos ver, pra quem pergunta dos carros, do Toguro, aqui ó, aqui o passatinho do Toguro, pra quem pergunta, tem os carros do Toguro, esse não acaba, vem aqui montar isso aqui, ó, facinho de fazer, é, esse carro a gente, pré montou tudo, né, ainda tem mais coisa pra montar, foi pra fazer, fez coletor de escape, das duas turbinas, né, é de inox, né, é, fez os dois, ó, e aí agora o processo é assim, tem que acabar de montar algumas coisas, vamos montar a embreagem, vamos montar o câmbio de volta, montou tudo, montou, o que tem que tirar, ah, tem que tirar, vamos tirar hidrovácuo, tem que tirar esses caninhos aqui, de água, tal, tal, tem que cortar, furar, deixar, acabou, acabou, tira tudo de novo, vai pra funilaria, pinta o cofre, que esse carro vai pintar só o cofre, ele quer manter o externo, por enquanto, original, que eu acho que fica legal, né, fica um, um sleeperzão, né, o cara vê, é um passatinho, por mais que o carro é bem estruturado, é, hatch hold, por mais que é um carro bem estruturado, mas tem, né, umas marcas da guerra aí, normal, da vida de qualquer um, e aí, na hora que abrir o capuzão, já logo um V6, biturbo, cofre pintado, já, uma samaromba, vai tá, ah, não, vai tá, o Poguro, a Paraguai, a Elisa Sanches, é, time completo dentro do Passat, é, e vamos lá, aí depois que agride o Higão, sabe porquê, aí ó, aqui ó, estamos fazendo esse Golf, aqui ó, bonito o carro, Golfzão, Golfzão GTI, ó, esse carro é legal, que ele, esse carro é da Stock, pra quem conhece Stock clássicos, eles fazem rifas, né, de, de carro, e esse aqui, a gente tá fazendo uma revisão, é bonito o carro, hein, eu acho que já saiu, esse carro vai sair, e ó, se liga só o bagulho, isso aqui é meninão, hein, vem o Hermes, quer um desse, você ó, oi, cê é louco, cê é louco, é, não sei o que tinha isso, né, é, tem a suspensão, esse carro, imagina, ó, arranca esse cárter aí, num dia, andando, e, ó, ah, vou mostrar aqui, chique, né, a Saveirinho, do, do Flávio, famoso Agonia, ó, meter as rodinhas, tá, agora a gente vai encurtar esse, esse carro foi pro Leção fazer, Santo Antônio, aí acabou, aí acabou tirando, algumas coisas, não, tá no borrachão ali, na parte interna, ainda tem que dar um talentinho aqui dentro, acabar de raspar tudo, colocou banco de alumínio, isso também é uma matéria legal, pra fazer pra galera, hein, é, e eu queria um carro de rua, olha aí como que tá já, olha aí, fez lá o Santo Antôniozinho de inox, é, e logo tá, rodando novamente, chegou a cabeça, atando, estunfe, tudo, da NASA, de rua, é, de rua, e aí estamos aqui com o Voyajão, que a gente vai fazer mais partes aqui, da gravação, do vídeo, do curso de motores, saverinho que veio pra gente fazer também no Diego, vamos refazer esse carro por completo, assim, revisar o motor, instalar a parte elétrica, cabeçote novo, tudo, acertar esse carro pra andar em Interlagos também, e vamos, é, mais um pra gente montar aí, é, bom galera, então é mais ou menos isso, deu pra mostrar um pouquinho aí, a gente, alguns outros eu não mostrei, que é carro que a gente já mostrou semana passada, do que tá sendo feito, etc e tal, mas a gente sempre vai estar atualizando vocês, tudo que tá sendo, produzido aqui na Hestec, vai ter muita coisa essa semana, dinamômetro de novo, saiu muito vídeo legal, esses dias pra trás aí, de kitzinho básico, que pra quem tem curiosidade, olha lá, e lembrando mais uma vez, se assistiu esse vídeo inteiro, não viu a gente falando sobre o curso, o curso tá disponível ainda, é, até amanhã, dia 25 do 4, no preço promocional, depois vai estar disponível, porém, pelo dobro do preço, então, corre lá, já adquire logo aí, garante a promoção, e isso aí, valeu, até a próxima, vamos trabalhar, tem muita coisa pra fazer, tchau.